Olá, Academia dos Beats! Hoje vamos aprender um pouco mais sobre relatórios e pagamentos aqui na Music Pro. Vamos lá? Após três meses do seu lançamento aqui na Music Pro, você começa a receber seus relatórios. Os relatórios entram aqui no nosso sistema até o décimo dia útil de cada mês. Nesses relatórios recebidos constam os plays e os valores referentes às suas músicas. Você pode conferir os valores recebidos na aba do financeiro e solicitar o seu saque por lá mesmo. Nosso prazo é de cinco dias utas para completar a operação. É importante lembrar que os valores e os relatórios recebidos são retrativos. Ou seja, você pode estar recebendo hoje o pagamento de plays de até três meses atrás. Para acompanhar os seus streams ao vivo, acesse seu perfil de artista das plataformas. Cada plataforma possui prazos e políticas próprias para enviar os pagamentos referentes aos streams. A Music Pro recebe os relatórios e o valor bruto referente aos streams. Nós generalizamos a nossa captação e repassamos o valor líquido. Todos os dados dos relatórios estão disponíveis na nossa plataforma e se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o nosso chat que nós vamos te atender e te esclarecer. Após o recebimento dos relatórios até o décimo dia útil de cada mês, você pode conferir o seu saldo na nossa plataforma e realizar a solicitação de saque. Você precisa ter no mínimo 10 dólares na sua carteira para realizar a solicitação. E após fazer isso diretamente na aba do financeiro, você precisa aguardar o prazo de cinco dias para que a nossa equipe aprove e realize o seu saque. Espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre esse tema e nós nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!